Olá, galerinha do segundo ano! Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão bem? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 da apostila 3 de português. Na apostila 3, no capítulo 7, nós vamos estudar sobre o contos maravilhosos, tradicionais e modernos. O que isso quer dizer? Que nós vamos estudar os nossos contos de fadas. Os contos de fadas, eles são importantes porque nos levam lá no mundo da imaginação, não é verdade? Além de ter filmes, livros, a gente também pode ir com eles, junto, imaginando, lá dentro da história. Nós já conhecemos Branca de Neve, a Vela do Messina, o Patinho Feio. Todos esses são os contos de fadas. E os seus personagens são os príncipes, as princesas, o lobo mau, a bruxa. Tem os feitiços, mas também tem as magias. Mas isso tudo nos permite a entrar no mundo da imaginação. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para contar uma história para vocês. A tia Tânia. Nós vamos ver e ouvir juntos a história que ela vai contar para a gente hoje. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Tânia veio aqui contar uma historinha bem divertida para a aula de vocês. Vamos comer, ouvir essa história? A história é dos três porquinhos, Horácio, Róis e Pedro. Era uma vez, três porquinhos. Eles viviam numa casinha junto com a sua mãe. Mas os porquinhos foram crescendo, crescendo, e aquela casa já não cabia mais os três, ou os quatro. Então, a mamãe disse, ora, ora, meninas, vão cada um buscar a sua casa. Vão buscar viver em todo lugar. Então, os porquinhos tiveram uma ideia. O Horácio construiu a sua casa de bairro. O Bóris construiu a sua casa de madeira. E o Pedro, que era um pouquinho bem cuidadoso, muito trabalhador, construiu uma casa bem forte de tijolos. O tempo passou, e ali naquele lugar, apareceu um lobo, um lobo bem malvado. E aí, o lobo apareceu na casa do Horácio. Chegou lá e bateu. E aí, o porquinho respondeu. Que é, o que você quer? O lobo disse. Eu sou um lobo malvado. Eu quero te comer, seu porquinho. E o porquinho ficou com tanto medo, que correu e se escondeu embaixo da cama. E aí, o lobo assombrou bem forte, bem forte, e derrubou a casa do Horácio, que era de palha. O Horácio saiu correndo e foi para a casa do Bóris. E lá ele gritava. Bóris, Bóris, abre essa porta, abre essa porta. Eu vou por mal. Ele quer me comer. E aí, o Bóris abriu a porta, e o Horácio correu e se escondeu na casa dele. Mas o lobo, que era muito esperto e muito malvado, chegou na casa do Bóris e começou a gritar. Abre essa porta, seus porquinhos. Abre essa porta, porque senão eu vou soprar. Eu vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar. E os porquinhos lá dentro morrendo de medo. Não, não, seu lobo, vai embora, vai embora. Mas o lobo, que era muito malvado, assombrou muito forte. E a casinha do Bóris, ele também derrubou. E os porquinhos saíram correndo para pedir ajuda para o irmãozinho Pedro. E aí, bateu na porta. Irmão, 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 abre essa porta, abre essa porta. O lobo mau! O irmão abriu a porta e os dois entravam. E ficaram lá dentro escondidinhos do lobo mau. E o lobo mau começou a gritar lá fora. Abre essa porta, seus porquinhos, porque senão eu vou soprar. E vou derrubar essa casa também. E o pedro, que sabia que a sua casa era bem forte e que o lobo nenhum poderia derrubá-la, ficou bem lá dentro cantando e se divertindo. E o lobo, lá fora, furioso. E ele sobrava, sobrava muito forte, mas a casa nem se mexia. E eles ficavam lá dentro cantando. Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo de lobo mau, lá, 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 lá. E o lobo, cada vez mais curioso e mais faminto ainda, ficou pensando um jeito de pegar os porquinhos. Então, ele lembrou que na casa do pedro, tinha uma chaminha. Então, ele escalou a parede, subiu na chaminha e começou a gritar. Ô, seus porquinhos, eu vou pegar vocês. E ele, muito inteligente, colocou um caldeirão, bastante água no fogo. E aquela água ficou bem quente, bem quente. E eles gritavam pro lobo, pode pular, seu lobo, pode pular. A gente não tem medo do senhor, não, seu lobo bobão. E aí, o lobo se encheu de coragem e pulou da chaminé. Quando? Da chaminé. Quando ele chegou lá embaixo, ele caiu dentro daquele caldeirão com água fervendo. E aquela água bateu no bumbum dele, bem quente, e ele saiu gritando. Abriu a porta da casa e se mandou. E nunca mais ninguém ouviu falar naquele lobo do bumbum queimado. Queimam apareceu nunca mais. E os porquinhos se juntaram e construíram cada um uma casa bem forte, igualzinha a do Pedro. Pra nunca mais, logo nenhum, derrubar a casa deles. Beijo pra vocês, galerinha. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.